Fala pessoal, dia 4 do Rio Open e a gente tem muita coisa para falar de ontem, alguns resultados de ontem os mais importantes. A gente teve o Frederico Coria, que venceu o Fernando Verdasco por 7-6, 4-6, 6-4. Ontem na quadra central só teve jogo muito demorado, todos os jogos passaram de 3 horas. Foi isso, Theliana? Tirando o último, né, que o Shwesman fez um game, na verdade o comecinho do jogo, né, duríssimo, mas todos os outros duríssimos. É que um deles foi na quadra 2, que foi justamente o jogo que eu vou falar agora, do Pablo Andújar, venceu o Albert Ramos Vinolas, o espanhol, 7-5, 5-7, 6-3 com 3 horas e 12. Como eu vi aqui, achei que era na central, mas esse foi na quadra 2, mas mais um jogo muito longo. Depois a gente teve na central Fábio Fonini, né, que tinha perdido já 7 vezes do Carreno Boost e dessa vez virou o jogo 5-7, 6-4, 6-3 com mais 3 horas. De jogo, olha, Fonini pra mim jogou demais ontem, se superou, ele tava, né, 7 vezes ele já tinha perdido aí pro Carreno Boost, perdeu o primeiro set, depois conseguiu se superar, voltou pro jogo e olha, vou te dizer, terminou o jogo jogando demais. E o que mais me chamou a atenção do Fonini, o que eu gosto de ver no italiano é justamente quando ele tá muito afim de jogar. Vibrando bastante o Fonini, espero que ele continue assim. É, e a gente sabe, né, Dada, que quando o Fonini tá afim de jogar, ele pode ganhar de qualquer jogador. Qualquer jogador. Ele é muito perigoso, ele é muito habilidoso, ele tem uma variação muito grande no jogo dele, joga bem na rede, usa muito bem os ângulos, foi um jogo duro. E que o Fonini, a gente, o problema do Fonini é que a gente nunca sabe qual Fonini vai entrar na quadra, mas todo mundo sabe que é perigosíssimo. Ganhou do Nadal em 2015 aqui, então imagina, no saibro pesado e ele conseguiu, fez a final nesse ano. E ele gosta de jogar aqui e vamos esperar que ele continue aí empolgado e motivado pra continuar jogando bem. É, muito talento, né, tem muita mão, como a gente gosta de dizer, o Fábio Fonini. Falando um pouquinho, não, aí veio o Diego Schwarzman, né, entrou tarde na quadra Schwarzman pra enfrentar o Pedro Martínez, que tinha tirado o Aldicard do torneio, o Chang, né, 6-1, 6-1. Só que o segundo game do jogo, gente, demorou 24 minutos pra cima, né, acho que demorou mais do que o resto do jogo inteiro. Até porque depois foi, deslanchou, né, mas é o recorde, né, o game mais longo do tênis profissional, impressionante. E a gente sabe, né, às vezes o jogo, o tênis é um esporte que é definido ali nos detalhes, e eu não sei, mas quando eu jogava, com certeza você também, Nadal, tem alguns games ali que eles são chave, né. Chave. E muitas vezes acontece no comecinho mesmo do jogo, né, que foi o que aconteceu com o Schwarzman, e aí embala, vai embora e aí o que aconteceu, né. É, e a gente costuma dizer bastante, né, às vezes tá um 4x3, a gente fala, bom, esse é o game, quando tá na virada já vem na nossa cabeça. Mais ou menos isso, mas passou com tranquilidade aí o Diego Schwarzman. A gente teve bastante dupla ontem, né, brasileiros nas duplas, Bruno Soares e Jamie Murray venceram 6x3, 6x2, o jogo contra o Orlandinho Luz e o Rogerinho, que encerrou a carreira profissional. E a Teliana teve na homenagem do Rogerinho, pode falar um pouco mais pra gente. Ah, foi muito legal, sério, foi muito emocionante. Eu me senti muito honrada de poder participar dessa despedida do Rogerinho no circuito profissional, porque ele já deixou bem claro que vai seguir no tênis, ainda bem, porque o tênis brasileiro precisa disso. Sem dúvida. E essas pessoas que têm essa história, sabe, enriquecedora, o Rogerinho é um guerreiro, batalhador, enfrentou inúmeras dificuldades e superou tudo isso, né, tem uma história lindíssima e eu fiquei super emocionada. Agora, espero que ele curta aí um momentinho, né, pra também descansar, mas que volte aí pra poder contribuir com o tênis, porque a gente precisa disso, a gente precisa de referências como ele, o Rogerinho, que tenha esse espírito de guerra, esse amor pelo tênis e essa simplicidade que é muito legal dele. Então, agora vai descansar um pouquinho, mas volta logo o Rogerinho, pelo amor de Deus. Foi muito merecido essa homenagem pro Rogerinho, ele se emocionou, foi muito legal de ver. Pois a gente teve também os favoritos, Marcel Granolers e Horácio Zebajos, que eliminaram Rafael Matos e Felipe Merigene, mais uma dupla brasileira, acabou ficando pelo caminho, 7-5 e 6-2. E na dupla ainda teve mais uma surpresa, os cabeças de chave número 2, os colombianos Juan Sebastián Cabal e o Roberto Fará, foram bicampeões já do Rio Open, acabaram eliminados. Olha esse jogo, gente, contra o Lorenzo Sônego e o André Vavassori por 7-6, 5-7, 14 a 12, super tie-break, mais um jogo muito longo de ontem, onde a gente teve uns jogos bem duros, hein? Bom, tirando o dia de ontem, que terminou bem tarde por aqui, agora a gente vai falar de hoje, quarto dia de Rio Open, mais uma vez a quadra central com jogos incríveis, começando mais uma vez às 4h30 da tarde, a gente tem de primeiro jogo Francisco Serúndaro da Argentina contra o Casper Rudi, Casper Rudi, cabeça de chave número 2, vem de ganhar o torneio 250, TP 250 de Buenos Aires, então vem embalado e é a primeira vez que eles vão se enfrentar. Segundo jogo da quadra central, não antes das 7 horas da noite, Frederico Delbonis contra o Carlos Alcaraz, mais uma vez, um confronto inédito e a gente está esperando mais uma vez ver como todo mundo quer ver o Alcaraz em ação, agora tem um jogo duro, né, o Delbonis vem jogando bem. Ah, vem jogando bem, né, mas é... não gosto nem de falar, todas as vezes que eu falo acontece o contrário, meu Deus, mas é... vai ser um jogo bem difícil, né, pro Delbonis, né? O Alcaraz é muito sólido, é muito agressivo, tem essa capacidade também de se adaptar, que foi o que ele fez no primeiro jogo, que passou um sustinho, então o argentino vai ter que ser bastante versátil, vai ter que conseguir encontrar ali uma forma, fugir da direita do Alcaraz, que ele gosta de ficar dominando. Vamos ver, tem um jogo aí bem duro pela frente o argentino. É, e como você falou no começo, né, toma aquele susto e quando vem pra segunda rodada já não quer tomar mais o susto, já entra mais esperto. Tem isso, a gente falou isso, acho que ontem, eu não sei, mas nos outros programas e ele vai estar em alerta, né, e aí ele se torna ainda mais perigoso. Exato. E logo depois a gente tem o jogo mais esperado do dia, que é o último jogo, sessão nobre, pra Matheus Berrettini, cabeça de chave número 1, contra o nosso Thiago Monteiro, também um confronto inédito. O que a gente pode esperar, né, desse jogo do Thiago Monteiro? Pra mim, o Thiago tem que entrar, é, primeira coisa, eu sempre digo, né, acreditar, puxar a torcida pra si, é, fazer um grande jogo, aproveitar o público, aproveitar, tá jogando em casa, é, mas quando a gente fala assim, as pessoas meio que entendem que, ah, é, tudo é festa, mas não é por aí, né, tem que acreditar de que realmente você pode. E você tem que usar as armas, né, e querendo ou não, a plateia aqui, o público, ajuda muito o brasileiro, né, e ajudou muito o Thiago no primeiro jogo, a gente viu, tava duríssimo, e o Thiago soube usar isso, ele puxou toda a torcida e isso foi fortalecendo ele, então ele tem que usar, até porque são, não são muitas vezes que a gente joga aqui no Brasil, que o Thiago tem, né, a chance de jogar no Brasil, então tem que usar isso, taticamente falando, é difícil, né, mas eu acredito que ele vai ter que fugir ali da direita do Berrettini, o saque do Berrettini é muito bom, então o Thiago vai ter que encontrar ali um posicionamento, a gente sabe na devolução, como é difícil, né, vou, recuo, fico na frente, isso aí só lá, só estando na quadra, vai ter que ser sólido, mas eu acho que o principal, de verdade, eu acho que pro Thiago hoje, é ele aproveitar, sabe, curtir o momento, tá jogando contra um jogador top 10, em casa, ganhou um jogo super duro, então vem já, vem também confiante o Thiago, então tem que aproveitar e fazer o melhor que ele pode, eu acho que ele vai entrar realmente com essa atitude e curtir ao máximo. É, eu também acho, a gente vai ficar na torcida pelo Thiago Monteiro, ó, na quadra número 1, a gente ainda tem mais um jogo de simples, que é o Lorenzo Sônigo, italiano, vai jogar contra o Mjomir Ketmanovic, o histórico dos dois tá 1x1, lembrando que o Ketmanovic, o Sérvio, treinado pelo Nalbadian, tá com umas boas dicas, né, sem dúvida nenhuma, e a gente tem nas duplas hoje, o Jamie Murray com o Bruno Soares, o Bruno Soares que é o último brasileiro, né, nas duplas representando a gente, vão jogar contra o Benoit Pérez e o Albert Ramos Vinolas, depois ainda tem alguns jogos de dupla, assim, que essa é a programação de hoje aqui no Rio Open, não dá pra perder mais um dia cheio com o número 1 jogando, né. Ó, venham assistir, acompanhem também quem estiver pela televisão, porque vai ser um jogo melhor que o outro, o Rio Open tá recheado. É isso aí, amanhã tem mais, gente. É, tá bom?